A CIDADE NO BRASIL Caiu dentro de mim a noite triste Feita de sombras negras, sem clareira Caiu dentro de mim a noite triste Feita de sombras negras, sem clareira Durante dias fui folha caída E o vento foi levando-me por aí Fumai, chorei, bebi, maldiça vida E desejei morrer, morrer por ti Fumai, chorei, bebi, maldiça vida E desejei morrer, morrer por ti Por ti, ainda assim eu fui Porque a saudade Falou em mim mais alto Do que a razão Não me deixando ver Essa verdade Não és homem que valha Essa paixão Não me deixando ver Essa verdade Não és homem que valha Essa paixão Quero voltar à vida A vida que eu vivi Quero voltar a ser Tal como a outra Maldito seja o dia Em que eu te vi Bendito sejas tu A vida fora Maldito seja o dia Em que eu te vi Bendito sejas tu Óh, minha glória